Olá, eu sou Adalberto Piotr e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVSE. Meu convidado hoje é o embaixador Rubens Barbosa, que esteve a serviço do Brasil nas embaixadas de Londres e Washington, as mais recentes. Embaixador, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Obrigado pelo convite, tenho muito prazer em estar aqui com você. Embaixador, só para citar alguns fatos recentes das relações internacionais, mais ou melhor, da lógica internacional, nós tivemos uma mudança de poder, obviamente que extremamente importante nos Estados Unidos, o país mais rico e mais poderoso do mundo. Eu tenho uma relação de poder nova agora da China, que já vinha crescendo, mas ainda, dada a questão dos insumos de medicamentos e na produção de vacinas. A Rússia, que parece ter voltado ao jogo agora também com a sua vacina, ou seja, esse soft power russo agora com a Sputnik V. O Brasil, que sempre foi muito importante em razão do seu agronegócio, mas todos vivemos sob uma pandemia que alterou muitas relações internacionais. Como é que o senhor vê este momento? Olha, eu vejo esse momento como muito estranho. Nós estamos vivendo num mundo em grandes transformações. Esses exemplos que você deu são algumas das transformações que estão ocorrendo e que estão afetando todas as relações, as relações econômicas, as relações políticas, as relações comerciais, relações humanas. Enfim, nós estamos vivendo um mundo com grandes desafios, que os países estão tentando se ajustar. E nós estamos vivendo um mundo muito egoísta, pouca solidariedade internacional por causa da pandemia, uma geopolítica nova com contornos semelhantes ao que ocorreu na Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, se bem que agora seja muito diferente. e um aspecto novo que eu acho que muitos analistas ainda não incluíram nas suas análises, que é a rápida transformação tecnológica. Eu acho que o 5G, a inteligência artificial, vão transformar tremendamente o que está ocorrendo hoje no mundo, tanto dentro dos países quanto nas relações internacionais. Nós estamos vendo, você citou essa questão das vacinas, nós estamos vendo hoje uma nova geopolítica da vacina. Os países, a União Soviética, a Rússia, a China, a Índia, melhor preparados do que os países desenvolvidos para essa pandemia, que não vai ser a primeira nem será a última, vai haver outros problemas. A inteligência artificial vai transformar totalmente o relacionamento dentro dos países, fora dos países. Então, nós estamos vendo aí a Europa, o Macron, propondo o que ele chamou de soberania autônoma, de você passar a não depender do exterior em certas áreas sensíveis. Enfim, eu estou fazendo comentários gerais para explicar, a partir desses fatos que você mencionou, como eu vejo o mundo em que nós estamos vivendo. E aqui no Brasil, nós não estamos, na minha visão, não estamos dando conta do que está acontecendo no mundo, nem os empresários, nem muito menos o governo, o Congresso. Nós estamos sendo apanhados no contrapé. Vou dar só um exemplo do que eu estou falando. O Brasil, nos dois últimos anos, passou a atacar a China, se aproximar dos Estados Unidos, por causa da ligação entre os presidentes. quando o movimento do presidente americano estava em declínio, veio a eleição, elegeu o oposto do Trump, o Biden. O Brasil não mudou até agora a sua retórica e suas políticas. Então, eu não sei como é que vai ficar a relação quando chegar a hora da negociação entre a retórica brasileira e as políticas americanas na área do meio ambiente e o que já ocorreu com a China. Quer dizer, nós criticamos durante dois anos a China e quando a gente se deu conta, isso foi em 19, 20, quando a gente se deu conta, no final de 20, nós estávamos dependendo da China para os insumos e para a vacina. Então, nós fomos apanhados no contrapé nas duas relações mais importantes do Brasil, com os Estados Unidos e com a China. Embaixador, eu queria falar sobre multilateralismo, mas eu volto a esse ponto, eu não quero perder o gancho dessa sua resposta aí, que já envolve o Brasil. Nós temos uma discussão este ano, que é do 5G, a qual o senhor fez menção, em que o Brasil vai ter que escolher a tecnologia. Uma tecnologia é chinesa, a outra é europeia, sobretudo. Nenhuma é americana, mas a americana, pelo menos até o presidente Donald Trump, era anti-chinesa. E o Brasil vai escolher a sua tecnologia. Levando-se em conta que nós temos, historicamente, claro que com a China é uma coisa mais recente, mas uma relação muito importante, sobretudo comercial, como é que o Brasil tem que pesar essa situação? Onde é que a diplomacia entra justamente para costurar um acordo e o país manter a sua soberania? Olha, eu acho que o Brasil não pode tomar partido nem de um lado nem de outro nessa confrontação estratégica que começou a ocorrer nesses outros quatro, cinco anos entre os Estados Unidos e a China. O Brasil é um país grande, está passando por dificuldades imensas hoje, a gente não sabe como é que a gente vai sair disso, mas nós temos interesses a resguardar. O Brasil tem capacidade de influir aqui na região, você se referiu ao agro brasileiro, que é importante. O Brasil terá uma voz, hoje está diminuída, mas ela vai voltar a ter por o peso do país. Então, nós não podemos nos alinhar automaticamente nem a um lado nem de outro. O Brasil tem que decidir segundo o seu próprio interesse. Não existem amigos nas relações internacionais, existem interesses. Então, o interesse nosso tem que ser preservado. Claro que nós temos mais afinidades com os Estados Unidos do que com a China, mas nós hoje dependemos da China mais do que dos Estados Unidos. Isso pode mudar. Nesse momento, o interesse brasileiro, e eu insisto nisso, que nós temos que discutir essas questões todas internacionais, sempre colocando, como disse o Trump, nos Estados Unidos, sempre o Brasil em primeiro lugar. Mas ele usa isso de maneira equivocada. Mas, no caso do Brasil, nós temos que colocar o Brasil em primeiro lugar, porque nós não somos uma grande potência. O Brasil é uma potência média. O Brasil tem grandes vulnerabilidades. E nós temos que decidir de acordo com o nosso interesse, não o interesse ideológico ou o interesse geopolítico. Temos que decidir de acordo com o nosso interesse. Então, hoje, nós temos essa dependência enorme em relação à China por causa da área comercial. A China está se tornando, hoje, uma superpotência, como os Estados Unidos. Nessa área da inteligência artificial, do 5G, vai estar na frente dos Estados Unidos. O futuro é esse. Então, nós temos que nos colocar aí para poder aproveitar dos Estados Unidos e da China aquilo que nos interessa. Então, nessa questão do 5G, nós temos que decidir de acordo com o interesse brasileiro. Onde é que está o interesse brasileiro? Está em uma tecnologia melhor, mais eficiente, mais rápida, menos custosa e que atenda o consumidor, que atenda as empresas e que atenda os interesses de segurança, que não está protegido de nenhuma parte. não é só do lado chinês, do lado americano, do lado de quem quer que seja. Nós já tivemos isso recentemente, espionagem americana aqui no Brasil, com a presidente Dilma, com a Petrobras. Então, essa questão da segurança, nós temos que desenvolver os nossos próprios métodos para conseguir defender o nosso interesse. Não temos que ter medo de ninguém. Nós temos que avançar nessa área científica, tecnológica, para desenvolver as nossas próprias capacidades, para defender os nossos interesses. Só está falando sobre a defesa do interesse brasileiro numa lógica de soberania. A gente viu recentemente um alinhamento quase que automático aos Estados Unidos durante a gestão do Donald Trump com o governo Bolsonaro. Do ponto de vista da diplomacia, o senhor acha que é possível recuperar-se desse, eu chamaria de um escorregão, porque nunca foi a lógica verdadeira da diplomacia brasileira esses alinhamentos automáticos. Se eu pegar o caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Getúlio demorou um bocado para se decidir e olhou todos os lados. Mas, enfim, a gente consegue se recuperar rapidamente porque a realidade é outra, está posta e nós temos que lidar com ela. Olha, a rigor, não houve um alinhamento automático, houve um alinhamento pessoal entre os dois presidentes. Você tem o caso da Venezuela, por exemplo, que nós não seguimos o alinhamento automático com os americanos. E tem outros exemplos em que o Brasil não seguiu automaticamente com os americanos. O que houve foi um alinhamento ideológico entre o Bolsonaro e o Trump. isso gerou no Itamaraty uma situação em que o ministro que está lá, como ele mesmo diz, está lá para cumprir as determinações do presidente Bolsonaro, o Itamaraty teve que seguir uma série de políticas mais baseadas na ideologia do que numa política de Estado. Então, eu acho que a relação com os Estados Unidos tem que ser uma relação madura, de respeito, em que os Estados Unidos, como sempre, vão defender os interesses deles e nós vamos defender os nossos. Haverá momentos em que vai coincidir os nossos interesses e haverá momentos em que vão divergir esses interesses. Eu acho que uma correção dos rumos da política externa não é difícil. nós vimos isso quando saiu a política externa do PT com a Dilma, com o Michel Temer, em uma semana o ministro Zé Serra corrigiu os excessos da política do PT. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, quando mudar esse governo, esses excessos todos vão ser corrigidos, porque, no fundo, se você examinar a política externa brasileira nos últimos 30, 40 anos, as prioridades são as mesmas. O que mudam são as ênfases, são os sinais. Quer dizer, a prioridade para a América do Sul é de todos os governos, do Mercosul é de todos os governos. A prioridade com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, com os organismos multilaterais são as prioridades do Brasil. O que mudou com o PT foi numa direção. No caso, eu vou dar um exemplo. No caso da Venezuela, o Lula dizia que a democracia nunca existiu em nenhum outro país tão boa quanto na Venezuela. Hoje, a Venezuela é o diabo em cima da terra. É tudo o que está sendo dito pelo governo. Mas a Venezuela continua sendo uma prioridade para o Brasil. Então, eu acho que a correção de rumos não vai ser difícil de fazer, porque os interesses permanentes do Brasil são os mesmos. Há um problema que nós vamos ter que enfrentar, que é o problema geral do Brasil e particular do Itamaraty, que é uma questão de credibilidade. Hoje, por causa de tudo que está ocorrendo com a pandemia, com a política ambiental, e a narrativa nossa nessas duas áreas, há um problema de percepção externa em relação ao Brasil. A percepção é muito negativa. e nós vamos ter que corrigir isso com políticas que estejam adequadas ao momento que nós estamos vivendo e que produzam resultados. Porque não adianta você mudar a retórica se não apresentar resultados, por exemplo, na questão do meio ambiente, no desmatamento, em todos os ilícitos que ocorrem hoje na Amazônia. Então, como eu disse, é uma questão de nós verificarmos onde está o nosso interesse e procurar corrigir essas narrativas para modificar essa percepção tão negativa que existe hoje em relação ao Brasil em geral e em relação à política externa e ao Itamaraty em particular. O senhor acredita que só o peso dos fatos desta nova realidade nas relações internacionais pode mexer na atual estrutura do atual governo e do atual Itamaraty? Porque nós temos praticamente quase dois anos ainda de mandato do atual presidente. Onde houve essa mudança, sobretudo ideológica, nas relações internacionais. Será que a realidade pode pesar e mudar o comportamento do governo atual? Olha, eu espero que sim. Mas eu estou baseando todas as minhas projeções, todo o trabalho que eu estou fazendo num horizonte dos próximos dez anos. Não adianta nós pensarmos a curto prazo. A política é do presidente, não é do ministro do exterior, não é do ministro da saúde, não é do ministro do meio ambiente. A política é do presidente. Então, o presidente vai estar no poder até as eleições, até 2022. Em 2022, como ocorreu em 2018, o povo brasileiro, os eleitores brasileiros vão decidir o que eles querem para o Brasil. E aí nós vamos ver como é que o Brasil vai estar a partir de 2023. Então, eu não estou preocupado com tentar influir na mudança da política atual, porque não depende nem do setor privado, não depende da academia, não depende do próprio Itamaraty, depende da percepção do presidente. Então, como a gente vê que é difícil influir na visão que o presidente tem dos problemas brasileiros que ele tem do mundo, eu não estou preocupado com isso, eu estou dando como pressuposto que a política vai continuar até o fim do governo. Então, o que nós devemos fazer durante a década de 20? Eu estou preocupado com isso, estou escrevendo, estou falando, estou propondo coisas num horizonte maior, porque não adianta tentar mudar o que está sendo feito agora, vai ser muito difícil, vai ser uma mudança cosmética. Eu acho, por exemplo, dentro da pergunta que você fez, que com relação aos Estados Unidos, por exemplo, e à União Europeia, na área ambiental, se nós não mudarmos de posição, vai haver repercussões internas, na área financeira, na área comercial, as empresas vão sofrer, a percepção externa sobre o Brasil vai se deteriorar. Então, vai haver consequências, tudo tem consequências. A palavra do presidente conta no mundo. Então, se você parte do pressuposto que a política atual não vai mudar como eu parto do pressuposto, eu estou me preocupando na política econômica, na política externa, na política de comércio exterior, na política ambiental, para os próximos dez anos, até 2030, que é o que os países estão fazendo, porque a pandemia está mudando tudo no mundo inteiro. Semana passada acabou de sair um documento na Grã-Bretanha, no Reino Unido, mostrando qual é o novo papel da Inglaterra no mundo. Nós aqui estamos longe de fazer isso, mas eles colocam dez anos à frente. Não adianta você fazer uma programação para esse ano, para o ano que vem. Está dado, é o governo que está aí e eu parto do pressuposto, posso estar equivocado, tomara que esteja equivocado, eu parto do pressuposto que nessas áreas que nós estamos conversando, nada vai mudar. Então, nós vamos, nós temos que nos preparar para, a partir de 23 até 30, como deverá ficar a política ambiental, a política externa, a política comercial, a política econômica do Brasil. Quais são os interesses do Brasil, quais são as influências que são exercidas sobre o Brasil. Temos que pensar a médio prazo para que a gente possa se preparar para depois da pandemia, porque a situação não é só o governo vai durar até o ano que vem, é que a pandemia, os efeitos da pandemia vão ficar ainda presentes esse ano e uma boa parte do ano que vem, então, são anos que estão já dados, são fatos que estão aí que dificilmente não vão poder mudar. Embaixador, só voltando à questão ambiental, porque ela é extremamente polêmica, eu tenho também um lado que defende que há um erro de comunicação do governo, que o problema é menor do que acusam os europeus, embora, obviamente, o setor privado faça a sua parte, eu ouvi várias associações dizendo que o problema está no ilegal, não na produção de soja legal, de gado, enfim, essas coisas todas. É um problema de comunicação do governo ou fatos realmente que atentam contra a preservação da floresta? Onde é que está o erro para o Brasil ter ficado tão, digamos, do lado criticado pelo resto do mundo em relação à questão ambiental? Olha, primeiro, eu acho que não há a percepção aqui no governo brasileiro de que meio ambiente e mudança de clima é um tema global, não é uma questão contra o Brasil, é uma preocupação global. Você pode não concordar com isso, tem gente que não concorda, não aceita os pressupostos científicos disso. Tudo bem. Agora, o problema existe, porque os governos estão adotando essa política, os 27 países europeus estão adotando essa política, o governo americano está adotando essa política, a China está mudando a sua política para entrar nessa questão ambiental também. Então, primeiro, é uma questão de percepção aqui no Brasil de parte do agronegócio, de parte da opinião pública e do governo sobre a importância desse tema. esse tema hoje é uma das utopias do século XXI. Você pode não acreditar nisso, mas a juventude acredita nisso. Os partidos verdes do mundo inteiro estão crescendo, entendeu? E isso tem consequências. Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação é que, por que você está partindo de pressupostos errados, a narrativa é equivocada e que está gerando toda essa dissintonia do Brasil com o mundo. A percepção do mundo é que o Brasil não se importa com a Amazônia quando o foco dessa política ambiental global hoje é a Amazônia, porque há a percepção de que nós temos que tomar medidas para impedir o aquecimento global. o acordo de Paris é sobre isso. São medidas, concordaram, inclusive, o Brasil e os Estados Unidos agora voltaram para o acordo de Paris, segundo o qual o objetivo é reduzir o aquecimento global e, se possível, anular o aquecimento global, porque a percepção científica é que isso vai prejudicar muitas regiões, inclusive a nossa aqui no Brasil, que os regimes de chuva, de temperatura e tal se alterarem como estão se alterando. Há sinais claros disso já, inclusive. Então, a narrativa não entendeu que isso é um problema global, não é uma questão contra o Brasil. E a terceira coisa nessa questão da ação na Amazônia é que o importante é você combater o ilícito aqui no Brasil, porque o que o mundo está querendo é que o Brasil cumpra a sua legislação, eles não estão querendo impor nada para a gente, não há essa retórica do protecionismo e tal, claro que existe, mas é muito pequena, existe de alguns países e depois essa retórica também que os outros destruíram, a gente pode destruir, isso aí é uma retórica que foi usada há 40, 50 anos atrás. Hoje, você tem que se ajustar ao que se espera do Brasil na preservação da Amazônia. E se não tivesse outros motivos para evitar as consequências econômicas, comerciais, financeiras, para você ser visto no exterior como um país que cumpre a sua legislação, porque a crítica que se faz é que o Brasil não está coibindo os ilícitos no desmatamento, na queimada e no controle do garimpo ilegal. Isso é o que estão dizendo da gente. Não estão querendo fazer nada, não estão querendo ocupar o território, não estão querendo fazer nada. Eles estão dizendo para você, você precisa cumprir a legislação interna que vocês têm para evitar os ilícitos na Amazônia. E a gente reluta em aceitar isso, quer dizer, é um ilícito que nós temos que combater. Ninguém está querendo impor nada a gente. Nós é que temos que olhar para os nossos problemas aqui para resolver esses problemas. Na Amazônia, o problema é o ilícito, a legislação que não está sendo cumprida e que, por omissão das autoridades estaduais, municipais, federais e pelo enfraquecimento dos órgãos que fazem a fiscalização e a repressão dos ilícitos, como deve existir sobre qualquer assunto. Então, o problema aqui é muito mais simples do que a gente está pensando. É só cumprir a legislação brasileira e aperfeiçoar outras que ainda têm que ser regulamentadas. Embaixador, o senhor falou sobre a questão do multilateralismo, a questão ambiental é uma questão multilateral de interesse de solidariedade universal por razões óbvias. Nós vivemos no mesmo planeta e não tem nenhuma previsão de que dá para fazer uma imigração gigantesca para qualquer outro lugar. Então, é aqui que temos de consertar. Mas, talvez, no primeiro teste multilateral do mundo de necessidade de solidariedade internacional que foi a pandemia, a gente está vendo aí o mundo, digamos, devendo para si próprio. Os Estados Unidos usaram todo o poder fiscal para comprar todas as vacinas que podiam e vão, digamos, bater o recorde. O presidente Biden está prometendo vacinar todo mundo até o final de maio para que o 4 de julho seja, digamos, um 4 de julho parecido com o que era de festas, as pessoas nas ruas festejando a independência americana. Os europeus estão reclamando disso, a China, a gente viu, o senhor falou de Emmanuel Macron, por exemplo, ele está falando de autossuficiência em algumas coisas para não depender, por exemplo, de Índia e de China, sobretudo nas questões de medicamentos, porque o mundo também percebeu, acho que essa não vai ser a última pandemia pela qual vamos passar. Enfim, nesse primeiro teste em que pese o que o presidente americano está fazendo pelos americanos, a gente não está vendo essa solidariedade que lá no começo da pandemia imaginava-se que seria maior no mundo. Como é que a gente vai sair disso, levando-se em conta que em algum momento os presidentes de seus países pensam nos seus locais? Eu entendo que seja obrigação deles, mas dentro dessa lógica internacional isso fica um pouco deslocado. Olha, a Organização Mundial de Saúde, que deveria estar coordenando essa cooperação e solidariedade internacional, ficou marginalizada, porque, como a pandemia por definição afeta a saúde, a vida dos cidadãos em todos os países, os governos deixaram de lado a cooperação internacional e passaram eles mesmos a cuidar da vida dos seus cidadãos, porque os governos são eleitos, têm votação, têm eleições, e a morte crescente da população afetou essa questão da solidariedade internacional. Nós estamos vendo que, aos poucos, a Organização Mundial de Saúde começa a ter alguma interferência. O Brasil recebeu agora um milhão de doses de vacina do COVAC, dessa política de distribuir para os países mais pobres e menos desenvolvidos as vacinas. Você sabe que quase 130 países não tem vacina para vacinar, o Brasil está numa minoria de países que têm vacina para tentar minorar os problemas para a população. No primeiro momento, a gente pode explicar essa falta de solidariedade pela precedência que os governos deram na salvação da vida dos seus países. Nos Estados Unidos, o Trump, aqui no Brasil, o governo atual, entraram por um outro caminho. E tiveram o resultado, estamos tendo o resultado que nós estamos vendo. Mas na maioria dos países se procurou seguir a orientação científica, as recomendações da ciência. E a ciência desenvolveu vacinas em tempo recorde. Então, foi um esforço aí, no caso das vacinas, foi um esforço de cooperação científica como nunca se viu, com resultados importantes. Em um ano, se produziram vacinas, várias vacinas, que estão agora atuando para salvar as vidas. Nós estamos num período, como eu falei, da geopolítica da vacina. Porque, hoje, a vacina está sendo utilizada como um instrumento de política por três países, pela Rússia, pela China e pela Índia. A Europa está começando a ensaiar e os Estados Unidos também estão começando a ensaiar ações políticas a partir da vacina. Os Estados Unidos forneceram vacinas, dois milhões e meio de doses para o México, um milhão e meio de doses para o Canadá. A Europa está dando, estendendo pouca quantidade de vacina para alguns países mais próximos dela. Então, começa a haver também uma utilização por parte de outros países. Até Israel também começou a fazer essa política da vacina. Então, esse é um outro fator internacional importante, porque países como o Brasil, como eu mencionei, estão hoje muito dependentes do exterior. Nós estamos vulneráveis não só nos equipamentos, que nós estamos vendo o oxigênio, as máscaras, os respiradores e os insumos das vacinas. Quer dizer, isso poderia aconselhar, como já pensou o Macron, que aqui no Brasil também nós começássemos a pensar em ter uma política para que certas áreas em que o Brasil é vulnerável sejam também vistas como uma questão estratégica. Eu, como você sabe, sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. O trigo é o principal elemento alimentício na mesa dos brasileiros. A farinha de trigo está hoje mais do que o arroz e o feijão, segundo as estatísticas que foram feitas aí. Nós dependemos 60% da importação do trigo do exterior. Nós tivemos um problema no começo da pandemia porque os navios não podiam chegar nos portos. E se os países que fornecem para o Brasil tiverem problemas, como é que fica a produção da massa, do pão, que é a comida normal do brasileiro. Isso, para falar no trigo, que é uma vulnerabilidade, que, na minha visão, é uma questão de segurança nacional, uma questão de alimentação. Além disso, você tem, na área da saúde, essa vulnerabilidade dos insumos. E você tem laboratórios importantes, como nós sabemos, a Fiocruz, aqui o Butantan, que estão preparados para produzir e já produzem vacinas. Agora, onde é que está a pesquisa para nós desenvolvermos os insumos aqui no Brasil ou vacinas para a Covid-19 aqui no Brasil? Nós temos que importar tudo. E há outras áreas que podem ser também vistas como estratégicas, porque, no esforço que a gente está fazendo agora, certas insumos não podem ser ajustadas para a produção, como fizeram os Estados Unidos, produção de materiais estratégicos para a saúde, como respiradores, como luvas, máscaras, enfim, tem uma infinidade de produtos aí que nós dependemos do exterior quando a gente poderia estar produzindo aqui. Não se trata de política protecionista, nada, se trata de uma política, como faz a França, de soberania em áreas sensíveis, estratégicas para o país. Eu não vejo ninguém discutindo isso aqui no Brasil. O senhor está pregando justamente uma visão de Estado estratégico e, obviamente, mapeamento de áreas em que somos vulneráveis. Um país desse tamanho, com 210 milhões de pessoas, não pode se dar o luxo de ficar vulneráveis em áreas estratégicas. É o que a gente viu acontecer, que não podemos deixar que aconteça novamente. É isso que o senhor está dizendo, né? Começou com o Amazonas, hoje nós estamos vendo aqui no Sul, mesmo em São Paulo, faltando medicamentos, analgésicos, enfim, faltando produtos médicos que são essenciais. Quer dizer, não é possível num país desse tamanho acontecer isso. A Índia está suspendendo a exportação de vacinas para o Brasil e para outros países para vacinar os seus países internamente, porque eles têm a vacina. A China já fez isso. Os Estados Unidos, como você mencionou, estão comprando as vacinas americanas e colocando em estoque as vacinas de outros países. Eles deram para o México e o Canadá a AstraZeneca. Eles não deram as vacinas americanas da Johnson, da Pfizer, da Moderna. Essa, eles tomam eles, entendeu? Porque são produzidas lá. As outras vacinas são reservas estratégicas. nós temos que ter, eu entendo que nós estamos numa situação muito complicada, muito delicada. São problemas econômicos, problemas sociais, agora crescidos por causa da pandemia, da desigualdade cruel que existe aí. Nós estamos sem uma política para contornar a desindustrialização, para reindustrializar o Brasil. nós estamos sem uma visão de médio e longo prazo para os nossos problemas. Isso vai ser um problema, vai ser uma questão importante, porque eu temo que em 2023, quando nós tivermos um novo governo e a pandemia tiver ficado para trás, nós vamos chegar lá sem nenhuma visão estratégica, sem nenhuma visão de futuro, saindo de um período traumático de eleição que vai ser muito dura, vai ser muito difícil, sem nenhum pensamento. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, eu estou fazendo uma série de ações aí visando discutir o Brasil a médio prazo. Como eu disse, não há consenso aqui no Brasil hoje, para nós termos mudanças agora. Nós temos que pensar a médio e longo prazo. como é que o Brasil vai sair da pandemia, como é que a economia brasileira vai sair, como é que vai ficar o lugar do Brasil no mundo. Ninguém se preocupa com isso. E isso é muito importante para a própria saúde do nosso país. Nós não estamos isolados do mundo, nós estamos inseridos dentro de um mundo em constante transformação. E nós temos grandes desafios internos e externos que a sociedade brasileira, o Congresso, os empresários, não estão discutindo adequadamente. Está sendo discutido, mas não adequadamente. Não com essa visão de futuro que o senhor está propondo, porque o futuro tem encontro marcado como presente logo, logo. Embaixador, muitíssimo obrigado pela gentileza de me atender pela entrevista grandiosa que o senhor nos deu aqui no Pensando Brasil. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado pelo seu interesse e pela oportunidade de tentar transmitir uma visão mais otimista para o médio e longo prazo, desde que a gente comece a examinar e a definir as grandes linhas dessa política a partir de 2023. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Até mais. Obrigado.